Francisco Cunha, conhecido popularmente como Chico Monte Alegre, nasceu em Monte Alegre no Pará, em 8 de dezembro de 1965. Chico chegou ao São Raimundo em meados dos anos 80, em uma fase negra. O time estava se reformulando. O então presidente José Sebastião Lopes resolveu fazer um timaço para fazer frente ao seu rival São Francisco. De imediato, o cartolo alvinegro contratou Chico, Rubney, Arnaldo Chulapa, Gilson. João, Natinho e outros. Sei que foi um timaço mesmo. O time foi campeão diversas vezes. Um destaque do time chamou a atenção dos cartolas azulinos de Belém do Pará, pelas suas passadas largas e postura à frente da zaga alvinegra. Isso foi o suficiente para que o craque Chico Monte Alegre começasse a trilhar seu próprio destino. Francisco Cunha foi um dos maiores zagueiros que já passaram pelo Clube do Remo. Conhecido como Chico Monte Alegre, por homenagem à sua cidade natal, o defensor brilhou com a camisa do Maior do Norte por três temporadas. Nascido no dia 8 de dezembro de 1965, o jogador fez com o Belterra uma das melhores duplas de zaga já vistas no Clube de Perissá e que ainda hoje povoam os sonhos de muitos azulinos. Chico Monte Alegre disputou o Brasileiro da Série B de 1989, onde o Remo foi semifinalista após dois empates em 0x0 contra o Bragantino, depois foi bicampeão paraense 89-90, no Paraense de 1991. Segundo o semestre, ele já tinha saído do Remo para o esporte, junto com o Bebeto, na troca por Agnaldo e Alencar. Mas foi titular em todas as partidas da magnífica Campanha do Leão na Copa do Brasil de 1991, onde chegou à semifinal, perdendo para o Criciúma de Felipão, que se sagraria campeão. Sua maneira ímpar de jogar deixa até os menos saudosistas com vontade de rever um zagueiro de tal classe comandando o sistema defensivo do Remo. Muitos afirmam que se jogasse em alguma equipe do Sudeste, seria nome certo na seleção brasileira. Saiu do Leão do Norte e foi para o Leão do Nordeste Esporte Recife. Na equipe pernambucana fez bastante sucesso, comparável com o feito no Clube do Remo. Pelo Esporte Recife, Chico conquistou três títulos em suas duas passagens pelo clube. Foi campeão pernambucano em 1991, já na sua chegada na equipe, formando a zaga com outro monstro sagrado, Ailton. Em 1992 conquistou o bicampeonato pernambucano. Saiu em 1993, para o futebol português para atuar no Belenenses. Chegou ao Restelo na temporada 1993-1994 para representar o Belenenses. Monte Alegre atuava preferencialmente na posição de volante, mas também se adaptava naturalmente à posição de zagueiro central. Sua versatilidade foi de grande utilidade durante as duas temporadas em que jogou pelo Belenenses. Monte Alegre era conhecido por ser um jogador que cultivava uma imagem de duro, desses que só de olhar amedrontavam qualquer atacante. Passou pelo Passos Ferreira de Portugal até retornar para o Esporte no fim de 1995. Em 1996, naquele grande time do esporte, comandado por Luiz Miller, Chico conquistou mais um estadual com seus companheiros. Saiu do esporte na temporada de 1997. Depois teve passagens pelo Tubarão de Santa Catarina, Figueirense, Vitória de Pernambuco e Ceará, até encerrar a carreira no Flamengo de Pernambuco, em 2002. Atualmente, Chico mora na França, foi surpreendido algumas vezes com boatos no WhatsApp que teria falecido. Em contato com o ex-defensor azulino, tranquilizou a todos familiares e amigos, dizendo que se encontra super bem em solo francês. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. E até a próxima!